Ela veio toda benininha, achando que tem 22 anos de idade, mas ela tem só 11, Marquise. Finalmente chegou o dia, meu amor, o dia da gente testar e falar sobre... Testar não, que eu já tô testando, né? Mas é resenhar mesmo. Pele blindada de LF Pro. E não vai ser só resenha. Vai ser resenha comparativa. Bora? E então, meu bem, como eu te falei, já tô testando há duas semanas esse primer. Produtos de pele não tem como a gente já receber, já sair fazendo vídeos, já sair os usos. Não tem como, a gente tem que testar, sentir, entender. Considero que já tô há um tempinho aí testando pra ti, já posso falar com mais propriedade. Esse primer lindo veio para completar a linha de pré-pele de LF Pro, que já tem esses três. Na verdade, tem um produto para lábios também, mas pra pele, especificamente falando. A gente já tinha esses três produtinhos e agora veio mais um, por isso a identidade visual deles se complementam, né? São bem parecidinhos. Só que fazem... O melhor vai cair tudo hoje. Porque fazem parte da mesma família. Ele vem nessa caixinha bonitinha aqui e fala o seguinte, quais são os principais apelos de venda desse moço? Efeito soft focus, controle de oleosidade, aumenta a durabilidade da maquiagem. O que que eu posso falar? O que que eu preciso te falar no começo desse vídeo? O tipo de pele que eu tenho. Minha pele já foi muito oleosa, mas com os cuidados aí, com skin care, feito corretamente. Hoje ela é uma pele normal, com tendência à oleosidade aqui na zona T, na zona cruz, enfim. Zona T, zona cruz. Por essa zona toda aí do centro do rosto, ela tende a ser mais oleosa, ter poros um pouquinho mais abertos. Então, creio que eu consiga te mostrar a diferença que esse primer vai fazer, tá? Por que este nome pele blindada? Tu vai jogar água na cara, vai esfregar tua cara, tua maquiagem vai ficar intacta? Não! Não é isso! Esse nome já existe há um tempo e a técnica de pele blindada tá sendo divulgada, enfim, agora. Eu, inclusive, estou fazendo ainda o curso e não é só um primer que vai garantir que a tua pele fique blindada, né? O blindada, nesse caso, é pelo fato de criar uma película protetora... Baixou um cebolinha aqui pra me dar a licença. Uma película protetora no teu rosto que vai proteger de agentes externos, né? Com poluição, enfim. Nesse sentido que ela é pele blindada, tá? E esse primer, ele promete... É como se fosse, assim, o melhor de todos os mundos no quesito primer. Porque ele está prometendo matificar tua pele, aumentar a durabilidade e dar um efeito de diminuição de poros e de linhas. Então, assim, normalmente, ou a gente compra, né, um primer pra poros e linhas, né? Pra dar esse efeito soft focus, que é bem siliconadinho. Ou a gente compra um primer pra aumentar a durabilidade da tua maquiagem. Ou a gente compra um primer pra modificar tua pele. Aqui é pra ter tudo. Eu vou aplicar ele só de um ladinho, tá? E aí, enquanto eu aplico, eu já vou te comentando algumas coisas. Ele é uma embalagem airless. Tu vai apertando e ela vai... Conforme o produto vai saindo, ela vai diminuindo, assim. Então, é uma coisa que facilita quando o produto tá chegando no fim, sabe? Vou dar um pumpzinho só. Vou te mostrar a textura dele aqui. Então, vamos fazer aqui na mão, ó. Pra te poder ver como é que vai ficar a pele. Ó, eu acho que já dá pra ver uma diferença na pele aí. Como ele fica mais modificado, mais blur, né? Efeitinho Photoshop. Ele não tem fragrância, tá? Conforme a gente vai utilizando, No lugar onde a gente tá utilizando e conforme o efeito que a gente quer que ele dê, A gente aplica de alguma maneira ou de outra, tá? Aqui, como eu quero que ele entre bem nos meus porinhos, Eu tô dando uma empurrada aqui com o meu dedo pra ele entrar aqui na linha. A mesma coisa, ó. Vou dando uma empurradinha aqui pro produto assentar bem e fazer o efeito que eu desejo, tá? Eu vou te ser bem sincera. Eu uso assim só, tá? No meu dia a dia. Eu não uso no rosto todo. Mas, se tu quiser usar no rosto todo, tu super pode. Ó, peguei um pump maior aqui, até pra poder te mostrar a diferença de um lado e do outro. E aí, tu vai aplicando como um creminho normal, assim. Não precisa fazer força pra entrar, nada. Só um creminho normal. A pele fica assim, ó. Acho que a palavra mais próxima que eu posso usar pra te descrever é como um veludinho. Fica um veludinho. Fica bem aveludada, bumbumzinho de bebê. Coisa mágatosa. Lembra até de Olivia, assim, bebezinha. Eu não sei tu aí com as luzes, mas eu consigo ver super bem. Deixa eu tentar chegar perto naquele zoom de amiga. Foca aqui na testa, ó. Aqui eu não tô com esse lado. Tô sem nada. Nada, nada, nada mesmo, tá? Não tem hidratante, não tem nada. Eu vim com a pele super limpa. Aqui eu acho que tu consegue notar que tá um pouquinho mais brilhosa do que aqui. Eu consigo sentir ele na minha pele. E isso é uma coisa que eu consegui sentir conforme eu fui usando ao longo das semanas. Onde eu apliquei, porque eu aplico normalmente aqui no meio, né? Na questão dos poros. Eu sentia que a pele tava sequinha, sabe? Então essa questão de oleosidade, que ele disse que controla. Ele realmente controla, porque eu não sentia a oleosidade acontecendo aqui enquanto eu tava com ele. Achei isso bem interessante, bem efetivo, esse apelo dele. Funcionou super bem. Ao mesmo tempo que eu sinto a pele bem aveludada, bem lisa, eu sinto também que ela tá grudandinho, assim. Então quando a base chega ali, a base efetivamente fica. Não é como aqueles primers que a gente passa e ele fez uma camada tão superficial na pele. Às vezes é um primer mais grosso, né? E ficou tão superficial na pele que a base fica dançando em cima. Não. Aqui na pele blindada a base não fica dançando, tá? Ela adere bem direitinho. Deixa eu ir pra bem pertinho de ti, pra te tentar enxergar, ó. Aqui é onde eu tenho os poros mais abertinhos. Olha a diferença dos dois lados. E na testa eu acho que tu consegue ver a diferença mesmo de... Que aqui tá mais matificado, né? E aqui tá mais oleosinho. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou aplicar uma base, que é uma base que eu sei como se comporta. A base da Boca Rosa, que é uma das minhas bases favoritas. Até tá sujinha aqui, tu me desculpa. Dos dois lados. Vou deixar um tempinho pra gente ver como é que vai se comportando também, tá? Não vou selar, não vou nada. Vou aplicar a base, vou dar uns 10, 20 minutos e vou voltar aqui pra te mostrar como é que ficou, tá? Olha como é que fica logo após a aplicação da base. 10 minutos se passaram, então eu vou te trazer pra perto de mim pra ver como é que ficou. Onde eu consegui notar mais diferença não foi nem tanto aqui nos poros, porque a base também acaba dando um efeito soft focus, mas foi mais nas linhas. Deixa eu chegar pertinho e te mostrar. Lembrando, esse é o lado que a gente tá com o primer, tá? Olha, eu acumulo nas linhas ali. Então, realmente, eu senti... Claro, aqui não acumulou muito, mas aqui acumulou, tipo, quase nada, assim, né? Perto de zero. Pra mim, que tenho linhas já e sinto sempre os produtos acumularem ali, é um super ganho. Então, o que ele faz? Ele cumpre o prometido? Ao meu ver, ele cumpre. Em todos os quesitos? Ao meu ver, ele cumpre todos os quesitos. Porque, vamos de novo, diminuiu o brilho, deixou a pele mais lisa, teve o efeito blur, photoshop, né? E deixou a pele modificada, realmente. Então, ela aumentou a durabilidade também muito por causa disso. Como eu te comentei, eu fui sentindo ao longo do dia que eu estava com o primer ali, porque ele parecia que tava mais sequinho. Então, o que que acontece? Eu não tô expelindo oleosidade conforme a nossa pele vai jogando oleosidade pra fora. A maquiagem vai escorregando junto e vai indo embora também. E aí, nesse sentido, é que ela aumenta a durabilidade, né? Ela deixa a maquiagem bonita por mais tempo. Então, foi um grande ganho. Tô bem apaixonada. Jéssica, tu recebe da marca? Tu tá aí falando pra nós que é lindo, maravilhoso que tu recebeu. Não, não recebo mais da marca já há um tempinho. Compro lá com o maior prazer, porque eu acredito realmente nos produtos. São realmente bons. São realmente fãs da marca, fãs de toda a LF Pro, da Lu, da galera toda de lá. Então, sempre que tem novidade, eu vou lá e compro e trago aqui pra vocês, porque é uma coisa que vocês também esperam de mim, eu sei. Mas assim, olha, me surpreendeu real, porque é difícil a gente sentir a diferença, né? Em primer, em produtos de pele, e eu realmente senti a diferença. Então, eu tô bem feliz com ele. R$ 74,90, eu acho que vale o preço também. Porque, meu amor, assim, olha, eu vou te dizer que se equipara as coisas internationals, tá? Eu vou te dizer, eu vou mais além, vou dizer que o mercado nacional tá melhor que o mercado international. Joguei. Agora, tô assim, ó. Vou tirar essa maquiagem, porque eu te amo, e vou fazer mais algumas comparações contigo. Espero que essa câmera consiga captar, porque eu quero comparar com esses primers aqui, que são bem siliconadinhos, né? Que dão super efeito blur, mas eu já não noto tanta durabilidade da maquiagem. E quero comparar também com o Pore Perfect Primer, de Mari Maria Makeup. Eu também tenho uma coisa a falar sobre ele. Então, meu bem, espero que tu consiga ver agora. Fiz os takes bem numa luz do dia. Tentei aproximar bem, pra vocês verem a diferença. Claro, não tem tanta diferença, assim. A principal diferença que a gente nota, que eu noto, foi muito na durabilidade da maquiagem, que esse da Elef Pro realmente me surpreendeu. Os outros dois, da Nina e da Bruna Tavares, a gente já tem, inclusive, uma batalha aqui no canal. Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. E em relação ao Primer da Mari Maria, é uma coisa que me incomoda um pouco, que eu já tentei usar ele algumas vezes, porém eu vejo que a base não fixa. Não tive esse problema de não fixação de base, nem com o da Nina, nem com o da Bruna, mas com o da Mari, eu ainda tô tentando me acertar com ele. Ainda não cheguei na quantidade ideal e tal, pra conseguir fazer a fixação dele. Mas os efeitos são todos muito parecidos, né? Um blur na pele, deixa o pó no menorzinho, enfim. Mas esse da Elef Pro realmente me surpreendeu na durabilidade e também ali nas linhas a diferença que fez. Voltei aqui maquiada pra pelo menos finalizar o vídeo mais bonitinho, né, meu amor? Eu espero muito que tenha gostado. Se chegou por esse vídeo, te inscreve no canal, maratona os outros vídeos. Vai que tu vai comer cara e tu acaba te inscrevendo. Manda pras minhas tudo, pra elas verem que o Primer é legal, assim, vale a pena comprar. Tu sabe que eu tô aqui sempre testando os produtos pra te dizer se valem a pena, gastar o teu dinheirinho neles, investir neles, enfim. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim também, tu sabe que eu adoro ler, eu respondo todo mundo. Um super beijo, até o próximo. Tchau, tchau!